sem realmente conhecer os melhores prestadores de serviços, os melhores produtos da nossa cidade. Você tá vendo aí, ó, equipamento de alta qualidade, a gente tá aqui na Pneu Pop, balanceamento e geometria computadorizada. Quem é que tá falando isso? É os profissionais aqui da Pneu Pop, o Zeca, toda a equipe aqui, o Janir, que vai dar um trato pra você, porque a Pneu Pop é a base do seu carro. Independente se é carro, se é caminhonete, você vai poder trazer aqui também. Onde é você comprar o carro e aproveitar? E olha, depois não dá trato. Quando você vai fazer, né, a sua viagem e tal, você vai ver o quanto você vai investir. Então não perca tempo, dá uma olhadinha, faz aí, verifica os pneus, uma vez por mês. De repente seu carro não tá tão bacana, você tá querendo dar uma mudada nele? Vai colocar uma roda como essa que tá aparecendo no seu vídeo. Olha só cada detalhe de roda que você encontra aqui. E detalhe, a Pneu Pop não é só roda não, a Pneu Pop também tem pneus. Então se você tá na hora de trocar o seu pneu e tá precisando aí fazer realmente, vai dar uma passadinha aqui sim, vai vir aqui na Pneu Pop, vai conversar com essa equipe, vai deixar o seu carro, ó, sensacional. Tá preocupado com como é que faz o pagamento? Não tem problema. A Pneu Pop trabalha com todos os cartões, dá pra você vir aqui negociar. Se você quer colocar uma roda extremamente incrível e sensacional, tem rodas nacionais, tem rodas importadas, tudo isso você encontra aqui na Pneu Pop. Pneu Pop, pneus especiais. Júnei, é muita coisa bacana pra vender, hein? Olha a roda aqui. Maravilhosa. Até o seguinte, aquelas rosas de 17 que eu mostrei outra vez. Zinic Italiana. Zinic Italiana, dá pra colocar no seu Fiat 147. Ah, vai ficar lindo demais, né? Olha só, nosso amigo Zeca tá aqui, fala rapidinho pra gente. Quantos anos já de empresa? 35 anos de empresa. 35 anos de empresa. O telefone aqui pra contato? 33 13 17 85. 33 13 17 85 é o telefone pra você ligar, pra você vir conversar com o Zeca, com a equipe especializada, né, Júnei? É fantástico aqui, ó. Você vai ter segurança. Gente, não vá viajar com o carro desbalanceado, aqueles problemas que a gente sabe como é. Então vem aqui na Pneu Pop, passa uma revisão antes, daí você vai ficar seguro tranquilamente, né? A sua vida vale mais, não é verdade, Manoel? Bem mais. Vale muito mais. Bom, eu vou ali ver o meu carro, depois eu volto. Perfeito. Você vai ligar então, ó, 33 13 17 85, marca a sua revisão, vem pra cá, vai sair aí, olha, com uma roda maravilhosa, com um pneu novo, com tudo isso, e com gente que sabe trabalhar e tá no mercado esperando por você. Chega aí o programa Mercado Aberto aqui no Canal 20 da NET. É o programa Mercado Aberto pra você, as melhores ofertas, os melhores produtos, as melhores empresas aqui de passo fundo. Se você quer ser um patrocinador, não perca a oportunidade. Basta entrar em contato através do telefone que aparece na sua tela, 30 45 64 60, e nós, do programa Mercado Aberto, vamos estar na sua empresa, apresentando o seu trabalho, apresentando o seu produto. Como aqui, na Dinâmica Automóveis, que faz parte da rede Autoforte e traz pra você sempre os melhores carros. Eu tô segurando aqui a chave de um carro que é o desejo de muitas pessoas, que às vezes pensam que esse carro é de um valor absurdo. Esse carro tá com preço sensacional. Você tá vendo aí na tela, ó, 85 mil reais pra você ter na sua garagem um Jaguar. Essa marca aqui é sucesso no mundo inteiro. Esse é um Jaguar 2001 S-Type V6 completo. Esse carro aqui é o sonho de consumo de muitas pessoas. E você pode comprá-lo. Você pode apenas fazer uma coisa. vir aqui fazer um test drive, falar com os profissionais aqui da Dinâmica, conhecer um pouquinho dos detalhes desse Jaguar. Olha que carro maravilhoso que você pode financiar, você pode colocar um carro no negócio, você pode fazer uma boa negociação. Aqui um Jaguar 2001 pra você. Um carro magnífico de uma marca inacreditável, incrível, e numa empresa que tem credibilidade, que tem procedência, que está aí há mais de 20 anos no mercado pra atender bem você. Esse Jaguar 2001, esse V6 completo, lindo, maravilhoso, com a qualidade dinâmica por apenas 85 mil reais. Só 85 mil reais pra você comprar este carrão e levar aí pra sua garagem. Tá esperando você. Segue aí pro programa Mercado Aberto. Tenha uma atitude ecológica. Porque quem liga para a natureza, liga um ar-condicionado Toshiba Inverter da FIDALAR. O novo ar-condicionado Toshiba Inverter é mais uma prova de respeito à natureza. Há mais de 30 anos, a Toshiba foi pioneira ao criar o inovador conceito Inverter. Ou seja, a alta tecnologia que permite que o aparelho trabalhe de forma inteligente, economizando até 40% de energia. Tudo que você queria. Desempenho, conforto, economia e ecologia finalmente juntos. É na FIDALAR em Passo Fundo que você encontra o novo ar-condicionado Toshiba Inverter.